Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje vamos ver como estão os atores de Chaves em 2023. Florinda Mesa fez a personagem Dona Florinda nascida em 1949, atualmente atriz tem 74 anos. Egar Vivar fez o personagem Sr. Barriga nascido em 1948, atualmente tem 74 anos. Rubem Aguirre fez o personagem Professor Girafales nascido em 1934, o ator veio a falecer em 2016 aos 82 anos. Angelines Fernandes fez a personagem Dona Clotilde nascida em 1924. Atriz espanhola mexicana morreu em 1994 devido a um câncer de pulmão, aos 69 anos. Ramon Valdez fez o personagem Seu Madrugada nascido em 1923, o ator mexicano morreu em decorrência de um câncer aos 64 anos. Maria Antonieta fez a personagem Chiquinha nascida em 1950, atualmente a atriz mexicana tem 72 anos. Carlos Villagrán fez o personagem Kiko nascido em 1944, atualmente o ator mexicano tem 78 anos. Roberto Gomes fez o personagem Chávez nascido em 1929, o ator mexicano veio a falecer de parada cardíaca aos 85 anos. Você gostava de assistir Chávez? Me diz aqui nos comentários. Até o próximo vídeo!